Antes deram aos seis ou aos oito minutos, portanto houve um jogo todo, houve um intervalo para semeir enquanto se acontecer. E aqui também. É pá, não serve em vítima. E aqui também, eu não estou a armar nada em vítima, e aqui também. Houve mais do que teve. Eu já trabalhei na comunicação de um homem. É fácil de fazer, é fácil de uma coisa. Há gente, não vale a pena. Não vale a pena ter. Você está a acreditar. Não vale a pena ter. Você está a acreditar. Você está a acreditar no derrubo. 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 E perdão hoje que posso escrever. Estão aא, não é bom. Não branqueio! Não branqueio, não branqueio! Não branqueio! É é irresível que eu possa me procurar a indivíduaender o discurso. É irresível. Já é de isso que estou a falar? Já disse que estou a fazer esse discurso e hoje, hoje você perdeu, você perdeu, nós estamos a analisar o outro, também perdi como o outro, mas ouça uma coisa, perdeu e não sei nada, então pronto, perdeu e não sei nada, mas é possível, mas que eu logo estou de lá consigo, estou de lá consigo, perdeu o jogo, está sempre a falar da mesma coisa, o problema é ser que estou, não é problema meu, eu falo do que entender, eu falo do que entender, eu falo do que entender, não é você que me intervina, não é você que me intervina isso, é que você me adicionou, isso é um problema seu, eu digo, eu quero perguntar e eu respondo, eu falo do que me perguntar, não é você que me intervina, É indivisível. É uma vergonha. Hoje não diz nada. Vergonha é você. Vergonha é que você está a branquear. Não, não. Eu ouvi o que você viu. Não, você quer agredir agrediado. E aqui, eu estou aqui. Não estou a olhar. Desculpa, eu não ataco os gols. Estou a atacar a estrutura do suporte. Não estou a ser para aturar. Não estou a ser para aturar. Não estou a aturar.